Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a como fazer ou enfeitar os post-its desse jeito aqui. Fica muito legal, muito bonito de você usar no seu caderno. E é muito fácil de fazer, super simples de fazer. Você vai ver ao longo do vídeo que eu vou ensinar a fazer cada um desses tipos aqui de post-its pra você poder usar. E é uma coisa assim que é tão legal que dá até vontade, dá mais vontade de estudar porque é muito legal de fazer, é muito bonitinho. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Eu já tô aqui com a minha folha, com todos os post-its que eu separei pra usar e eu vou começar a fazer os desenhos neles. Eu vou começar a enfeitar cada um de uma forma diferente. A caneta que eu tô usando é essa aqui. Então o primeiro jeito que eu vou fazer, eu vou usar esse quadradinho aqui. Esse é o mais simples que tem. Eu vou só fazer um monte de pontilhadozinhos nele, como se fosse uma margenzinha, que já vai ficar bem legal. Pronto! E aí eu fiz essa margenzinha pontilhada nele, que já ficou muito bonitinho e aqui dentro, no caso, eu iria escrever alguma coisa. Nesse aqui agora, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa ponta aqui dele que tá solta e vou colar. Porque nesse caso, eu não quero que ele fique soltinho assim. Então eu vou colar ele. Eu vou fazer uma sombra nele aqui. Ó, vou fazer dois risquinhos aqui pro lado. Pegar minha régua de novo e vou juntar os dois. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Pegar esse risquinho, vou trazer pra cá e vou juntar ele aqui com esse outro. E agora eu vou fazer vários risquinhos aqui nessas beiradas. Pronto! E agora que eu fiz essa sombra nele aqui, eu posso deixar ele só desse jeito aqui, com essa sombra nas pontas. Vou fazer uma lista aqui, ó. Eu vou colocar... E vou fazer um risco, mais ou menos, de três centímetros cada um. Pronto! E agora esse aqui eu fiz como se fosse uma listinha. Com esse sombreado na ponta. E uma listinha de coisas pra escrever dentro. Agora eu vou fazer um aqui que eu acho muito legal, nesse laranjinha aqui. Eu gosto muito de fazer ele, porque ele é muito simples, muito fácil de fazer e fica muito bonitinho. Ele é assim. Eu vou fazer várias bolinhas aqui. E dessas bolinhas eu vou puxar aqui a tela atrás, ó. E fica assim. É super simples de fazer e fica muito legal. Parece que é uma gendinha, assim, uma espiral nele segurando. Que eu acho que fica bem bonito de fazer e é muito fácil. É um dos mais fáceis, na minha opinião. Agora eu vou usar esse aqui. Pra esse que eu vou fazer agora, eu também vou colar ele aqui. Vou colar essa ponta aqui de baixo. Porque eu preciso que ele fique bem firminho. E agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar minha régua de novo. E vou fazer aqui um risquinho. Um pouquinho fora só do limite do tamanho do post-itzinho. Em cima e embaixo. Vou fazer o mesmo risco. Vou fazer dois riscos, ó. E agora eu vou juntar as pontinhas desses dois riscos que eu fiz. E aqui, usando a régua de novo. Vou calcular mais ou menos o meio aqui certinho. E vou fazer uma bolinha aqui em cima. E vou puxar dois risquinhos até aqui, na ponta dele. E olha só como fica super legal esse outro. Ele fica parecendo uma lousa, assim, um quadrinho. Acho que fica bem bonito também de fazer desse jeito. E também não é difícil de fazer. Nenhum deles é difícil de fazer. O importante mesmo é usar a criatividade. Agora eu vou pegar esse verdinho aqui. E pro verdinho eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou colar essa ponta aqui de baixo. E nesse verdinho, eu vou fazer como se ele fosse uma faixa. Vai ficar bem legal. Você vai ver. Primeiro eu vou puxar aqui do lado dele. Mais ou menos um centímetro, assim. Vou fazer uma linha. Dos dois lados. E vou puxar um tracinho aqui pra baixo, desse jeito aqui. E aí eu vou fazer mais um. E agora eu vou fechar mais ou menos aqui uns dois centímetros na linha de baixo. Em cada um deles, ó. Dois centímetros aqui. E dois centímetros aqui. E agora eu vou puxar um tracinho pra cima nesse. Um tracinho pra cima nesse. E vou fazer, vou pegar a ponta dele e vou trazer até aqui embaixo, ó. A ponta e traz até aqui embaixo. E esse triângulo que a gente fez aqui, pinta ele todinho. E olha como fica legal também. Fica parecendo uma faixa. Eu acho que fica muito bonito assim. Que também é bem fácil de fazer. Se quiser, você pode até fazer umas linhas aqui. Na faixa. Que também fica legal. Aí pode fazer no próprio post-it também as duas linhas. E também fica bem legal. Mas eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou usar esse outro post-it aqui. Esse laranja. E também eu vou colar ele no papel. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Nesse aqui, eu vou pegar ele. Eu vou fazer uma beirada em volta dele todinho. Fazer uma beiradinha bem fininha. E vou puxar até aqui embaixo, mais ou menos. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu fecho ele em cima e embaixo. E agora eu vou fazer uma linha aqui do mesmo tamanho do post-it. E aqui eu posso escrever alguma coisa. Que aí eu escrevo alguma coisa no post-it. Posso escrever, por exemplo, o título do que tá escrito aqui. Posso fazer até mais uma linha aqui pra escrever. Ter feito ali um pouco mais embaixo. Mas aqui, basicamente, se você quiser escrever alguma coisa, pode fazer essa linha em cima também. Que aí você pode dar um título, por exemplo, pro que tá escrito aqui. Agora, com esse grandão aqui, eu vou fazer uma coisa bem legal, bem diferente. Que eu achei muito legal essa ideia. Eu vou pegar esse post-it. E eu vou juntar essa ponta aqui, aonde tem a cola aqui em cima. Então eu vou juntar uma ponta com a outra. Pronto. Eu dobrei esse post-it aqui no meio. E agora ele fica um triângulo assim, desse jeito. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar ele desse jeito aqui, nessa posição. E vou colar, vou passar uma cola só nessas pontas aqui. Bem pouquinho, só na ponta. Essa parte da diagonal deixa sem nada. Bom, saiu voando aqui. E vou colar essa parte aqui. Aqui vai ficar uma partezinha sem nada. Então, ó. Aqui ficou um espaço sem nada. E o que que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer ele virar uma bolsinha. Vou fazer um pontilhado nele aqui todinho, ó. Essas beiradas que eu colei. Pronto. Desse jeito aqui. E aqui, como ficou com esse espaço aberto, eu vou usar ele de bolsinha. Aí eu posso colocar coisas aqui dentro, ó. Posso colocar uns clipes, guardar clipes aqui. Posso guardar o que eu quiser aqui. Cabem coisas pequenas, mas eu posso usar de bolsinha pra deixar dentro do caderno. Ou então na agenda. Então, esses aqui foram todos os tipos de post-it que eu acho super legais de fazer. Fáceis de fazer. E acho que fica bem enfeitadinho no caderno. Muito lindo. Então, deixa aqui nos comentários qual dos tipos que você mais gostou. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos. E comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.